Hoje eu vou pegar a estrada Com meu caminhão Ao meu lado vai sentado O dono da direção Me livrando do perigo Eu e meus amigos Viajando no estradão Com Jesus no coração Eu dirijo com atenção Vai caminhoneiro Viajando o dia inteiro Jesus está contigo Por ele é verdadeiro Amigo caminhoneiro Você que viaja o dia inteiro Saiba de uma coisa Jesus está contigo Ao chegar na minha casa Faço uma oração Agradecendo ao Senhor Com toda a dedicação Vai caminhoneiro Viajando o dia inteiro Jesus está contigo Porque ele é verdadeiro Ai caminhoneiro Viajando o dia inteiro Jesus está contigo Porque ele é verdadeiro Jesus está contigo Porque ele é verdadeiro Que ele é verdadeiro Que ele é verdadeiro Que ele é verdadeiro Porque ele é verdadeiro Que ele é verdadeiro Porque ele é verdadeiro Indo das voce